Boa tarde a todos, estamos apresentando o treinador Leandro Zago, um treinador jovem, um treinador que vem fazendo trabalhos excelentes nas categorias de base do Palmeiras, do Atlético Mineiro. Este ano trabalhou no Joinville e a diretoria do Botafogo Futebol SA, depois de uma análise muito criteriosa, contratou esse jovem treinador para comandar a nossa equipe no ano de 2022. Desejamos toda sorte, pois competência nós sabemos que você tem, Leandro. Então nós gostaríamos de te desejar sucesso nesse desafio, nesse grande clube, um clube de muita tradição, de uma grande torcida, uma torcida apaixonada e que nós possamos, juntos com os atletas, fazer um grande trabalho e colocar o Botafogo no lugar que ele merece no cenário nacional. Bom, gostaria de agradecer as palavras do Pelaipe, agradecer ao presidente Adalberto Batista também, como o Pelaipe disse, uma oportunidade num grande clube do interior de São Paulo, um clube com uma história maravilhosa, um clube com uma gigantesca torcida, muito apaixonada, uma grande cidade e que a gente busca colocá-lo, recolocá-lo em lugares muito mais altos do que ele se encontra hoje. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao Botafogo. Vamos começar aqui a entrevista coletiva de hoje. A primeira pergunta é do Nando Medeiros. Zago, seja bem-vindo e boa sorte. O seu projeto à frente do Botafogo é para o Paulista ou para o ano? Se for para o ano, como será feita a montagem, uma vez são três competições de patamares muito diferentes? Boa tarde, obrigado pelas palavras. Nosso projeto é, a princípio, para um ano. Nós temos que pensar em todas as competições que a equipe vai disputar esse ano. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Série C e Copa Paulista. A equipe volta a disputar uma Copa do Brasil depois de 20 anos. Então, a gente considera, nesse momento, como prioridade, montar uma equipe muito forte, muito sólida, para poder enfrentar esse desafio de Copa do Brasil e, principalmente, esse grande desafio que é o Campeonato Paulista. Hoje, com certeza, o estadual mais forte do Brasil, com muitas equipes de Série A, B e C, com equipes com divisão nacional, o que faz com que o campeonato seja muito forte. Então, a nossa programação é para montar uma equipe muito sólida nesse início. E, sim, em paralelo, nesse momento, já também ter uma equipe muito forte para a sequência do ano, para atingir um próximo objetivo, que seria o acesso. Mas, nesse momento, a gente sabe que todas as energias voltadas para o Campeonato Paulista e Copa do Brasil, que são as duas competições que se iniciam agora, no início de 2022. Agora, a pergunta do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Leandro, seja bem-vindo ao Botafogo. Acompanho o Botafogo desde 1978 e sei das dificuldades do Campeonato Paulista. Você acredita que as contratações divulgadas conseguem, ao menos, se manter no Paulistão? Faltam apenas cinco jogadores, pelo que você pretende, no limite de 30 atletas. Quais as posições carentes? Boa tarde. A montagem do elenco ainda está em processo. Alguns nomes já foram anunciados oficialmente, como vocês acompanharam. Claro que a gente tem trabalhado alguns outros nomes. A gente tem feito de uma maneira muito profissional, porque é como deve ser feito. Então, os nomes estão sendo avaliados já há alguns meses, desde que foi feito ali o início do trabalho, os primeiros contatos. A gente já começou a planejar isso. Então, todo o levantamento de atletas do banco de dados do clube, do setor de inteligência do clube, do próprio Pelaype, que tem um conhecimento muito aprofundado de mercado, do presidente, do Alberto Batista, eu, com a minha comissão. A gente faz um apanhado de todos esses nomes. A gente acompanha todas as competições nacionais e internacionais, até porque a gente não pode negar que existe um mercado muito promissor hoje na América do Sul. Então, a gente acompanha tudo isso. E, a partir disso, a gente discute nomes e vê perfil. O jogador tem que atender o perfil do que a gente vai querer construir aqui no clube. Então, ele atendendo esse perfil, para nós, a gente não está atrás de nome, a gente não está atrás de marca, a gente está atrás de jogadores que venham, que sejam capazes de representar muito bem o clube quando vestirem essa camisa. Agora, a pergunta é do Murilo, do Jornal Tribuna. Zago, seja bem-vindo. Você é um treinador jovem que está recebendo uma oportunidade importante na carreira. Comandaram uma equipe na elite do futebol paulista. Como você enxerga essa chance? Botafogo é um time com um elenco repleto de garotos. Você tem uma boa experiência em categoria de base. Acredita que isso pode facilitar o seu trabalho em Ribeirão? Boa tarde. Bom, na verdade, a gente vai ter um grupo muito equilibrado em relação à média de idade. A gente está buscando, sim, colocar no grupo jogadores que estejam em idade boa de performance, que a gente julga estar em idade boa de performance. Então, a maior parte do grupo deve ser formado por atletas que estejam ali compreendidos entre 25, 26 anos e 30, 31, até 32 anos, que é a idade de performance máxima na carreira do atleta. E, claro, dentro dessas idades também a gente tem atletas que destacam com grande performance acima disso e abaixo disso. Mas a grande base do elenco vai estar sustentada. A gente pensa em tudo isso, a gente pensa em equilibrar essa questão das idades. E, sim, a gente tem que aproveitar os jovens, os jovens talentosos, jovens que fizeram uma boa competição, uma boa Copa Paulista, que já fizeram boas competições aqui dentro do clube. E a gente vai potencializar. Um dos objetivos da minha vinda, sim, é o desenvolvimento dos jovens jogadores do clube. Claro, dentro dessas campanhas que a gente vai buscar, que são a prioridade. Fazer um grande Paulistão, fazer uma boa Copa do Brasil nesse primeiro momento. E, dentro disso, o desenvolvimento de jovens jogadores, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha rendimento e que o clube se torne cada vez mais sustentável. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Leandro, até aqui gera frustração para a maior parte da torcida, os jogadores contratados. Você tem conhecimento da chegada de reforços com status de titular, jogadores de série A e B do brasileiro? Enfim, de profissionais diferenciados nesse elenco, até aqui comum e preocupante, mais uma vez, para disputar uma temporada muito difícil? Não sei de onde foi tirada a fonte sobre a frustração, então é difícil julgar isso. Nesse momento, talvez, faltou um pouco de informação em relação aos atletas, porque tem atletas de série B aí, que estão na nossa lista, atletas de série C, que é uma competição que a gente vai jogar e que tiveram destaque na série C, pelo Ipiranga, atleta com acesso pelo Ituano. Alguns jogadores vindo de clubes de série B. E ainda é um processo, o processo de montagem do elenco. Nós temos que saber que essa temporada ainda, em função da pandemia, ela foi diferente. Então, alguns atletas ainda estão em período de férias, algumas coisas estão se acertando, algumas competições terminaram agora. Então, alguns atletas ainda chegarão a partir do dia 27, pós-natal. Alguns atletas vão se apresentar só no dia 1º, porque eles também precisam cumprir período de férias, que é uma exigência que os clubes têm e que é uma obrigação com a CBF, nesse sentido, de oferecer, porque nós não tivemos intervalo entre as últimas duas temporadas. Então, a gente tem que ter calma e estar em um processo de montagem ainda. E a gente, pontualmente, vai buscando esses jogadores para poder, sim, fortalecer o elenco e conseguir trazer uma equipe muito sólida para as competições. Zago, agora a pergunta é do João Cristóvão, da W Sports. Nos últimos anos, o Botafogo vem brigando para não cair no Campeonato Paulista. Na sua opinião, esse time que está sendo montado vai brigar para classificar ou o primeiro objetivo é se salvar do rebaixamento? O nosso objetivo é sempre pontuar o máximo possível a cada rodada. Esse tem que ser o objetivo. A gente sabe que, olhando para uma competição, você tem jogos em que você tem maior probabilidade de pontuar jogos com menor probabilidade. Porém, a gente tem que trabalhar todo o jogo com o objetivo de máxima pontuação dentro daquele cenário possível. Então, o nosso primeiro objetivo, sim, atingir pontuação, claro, de classificação. Fazer uma campanha sólida, uma campanha, sim, diferente da que aconteceu nos últimos dois anos, onde a equipe ficou próxima da zona de rebaixamento praticamente o campeonato todo. Então, isso, com certeza, não é o que a gente está buscando. A gente está buscando uma campanha muito sólida, uma campanha que a gente vai buscar pontuar sempre rodada a rodada para que seja uma campanha que leve a gente, sim, a uma classificação. Um grupo duro, um grupo que a gente tem o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Série C e uma equipe que também tem um grande investimento, que é o Mirassol. Porém, dentro do campeonato, é o nosso desafio e a nossa busca montar uma equipe competitiva e classificar, que é o nosso objetivo. É o que vai fazer a gente acordar todo dia, é o que vai fazer a gente trabalhar todo dia. Então, esse é o nosso objetivo. Agora a pergunta do Marcos Andrés. Leandro, boa tarde, seja bem-vindo. Desde setembro, já aguardávamos sua chegada a Botafogo. O que representa este desafio para você de um time inserido entre os 16 melhores do Estado de São Paulo, caminhando para o 14º ano consecutivo no Paulistão da Série A1? Agora, sob o seu comando. Para sanar a curiosidade de muitos, tem parentesco com Antônio Carlos Zago, também treinador de Botafogo? Também treinador de futebol? Bom, boa tarde. Não tenho nenhum parentesco com Antônio Carlos, só a similaridade do sobrenome. Realmente é uma grande responsabilidade. A equipe há muitos anos figurando na Série A1. Isso é uma coisa importante. A gente quer, sim, ter um salto de qualidade em relação às últimas temporadas. E é o que a gente está trabalhando. Quanto ao desafio, a nossa vida de quem trabalha no futebol, a gente é sempre feita de grandes desafios. Porque a gente está sempre do lado de cá, dentro desse mundo real que é o futebol, em que tem todas as nuances que envolvem o resultado. Então, a gente está aqui, está preparado, sabe das dificuldades, sabe do que a gente vai ter que enfrentar. Nós sabemos que do nosso caminho é o que a gente tem que fazer, mas tem muita gente muito bem preparada. Eu vejo que o clube se organizou bastante nos últimos anos, do ponto de vista estrutural, administrativo. Hoje, com pessoas muito competentes, gerindo todo o clube. Com certeza, a presença do Pelaipe aqui, quando foi feito o convite, ela foi fundamental para a minha chegada. Também, porque para mim é muito importante poder trabalhar com um profissional desse tamanho. Então, tudo isso é importante. Acho que tudo isso tem que ser levado em conta, sabendo que a gente está conseguindo fazer um planejamento com um pouco mais de tempo. Nós vamos ter algumas semanas. Talvez a gente não tenha todos os jogadores todas as semanas, mas nós vamos ter algumas semanas para a gente poder preparar bem essa equipe para a estreia. Zago, agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Seja bem-vindo e boa sorte no Botafogo. Dos jogadores que já foram anunciados, quais foram indicações suas e por que as fez? E qual o estilo de jogo e esquema que você mais gosta de utilizar e que pretende adotar no Botafogo? Boa tarde, obrigado. Já falei anteriormente como que é o processo aqui. Tem um banco de dados do clube, o conhecimento de mercado pela IP, conhecimento de mercado nosso. Então, a gente junta tudo isso, esse mapeamento. A gente acompanha muitos jogadores, performance, não só questões de observação, mas como questões numéricas, para a gente saber minutagem que ele teve nas últimas duas, três temporadas, índices técnicos que ele teve. Hoje a gente consegue ter alguns acessos a isso, mesmo de jogadores de outras equipes. Então, a gente faz tudo isso para a gente poder observar o jogador e minimizar a margem de erro. Então, realmente, esse é o objetivo, a gente minimizar a margem de erro. Então, a gente busca observar o máximo possível de detalhe. Em relação ao estilo de jogo, a característica, o mais importante é que a equipe, independente de onde ela jogue, em casa ou fora, tem que ser organizada, tem que ser competitiva, tem que ser uma equipe que jogue próxima, tem que ser uma equipe que saiba jogar o jogo como ele pede. Se o jogo pede um jogo mais apoiado, ela tem que saber fazer. Se pede um jogo um pouco mais rápido, mais acelerado, vertical, de contra-ataque, tem que saber fazer. Tem que ser sólido em bola parada. Então, são todas essas características que a gente tem que colocar na equipe, porque os jogos vão pedir a cada momento uma coisa diferente e a gente não pode ser especialista em uma forma só de jogar. Então, a gente tem que ser sólido em coisas que são básicas do jogo para a gente poder ser muito competitivo, porque nós vamos enfrentar cenários muito diferentes, dentro e fora de casa, aqui no interior, quando a gente for jogar na capital contra os grandes, é outro cenário. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Agora, a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Leandro, nas edições recentes, o Botafogo lutou para não cair. Colega já perguntado sobre os reforços anunciados. Você está participando diretamente de todas as contratações? Os nomes, pelo menos a maioria, estão sendo indicados por você? Todos os jogadores são discutidos entre nós, para a gente poder avaliar, dentro das características disso que eu falei anteriormente, daquilo que a gente sabe que vai enfrentar, do tipo de jogo que a gente vai enfrentar. São discutidos, a gente vê, a gente sabe que é uma competição com jogo, com jogo em meio de semana e final de semana. Então, o jogador precisa estar, como eu disse anteriormente, em idade de auge física, para poder sustentar jogar a cada três ou quatro dias. ele precisa ter um perfil técnico que a gente queira para jogar jogos em que vão ser necessários jogar em contra-ataque, vão ter jogos em que a gente vai jogar contra equipes fechadas dentro de casa. Então, a gente tem que montar pensando em tudo isso. Nós temos que ter uma equipe que seja muito sólida defensivamente, que tenha que ser forte em bola parada. Então, a gente pensa em todas essas coisas para a gente montar a equipe. Então, não é uma questão de pedido, não é uma questão de jogador de confiança, é questão de competência. O jogador, para estar aqui, tem que atender o perfil técnico, o perfil físico, o perfil mental daquilo que a gente quer para a equipe. Para terminar, a pergunta agora é do Ribeiro Júnior, da K8 Rádio TV. Zago, seja bem-vindo ao Ribeirão Preto. Botafogo é um dos grandes times do interior paulista. Como você vê essa oportunidade de dirigir o time na competição de um dos certâmetros mais difíceis? Sendo que, recentemente, você disse, não com essas palavras, mas deu a entender que, dentro do grupo, o Botafogo seria a quarta força. Boa tarde, já falei do grande desafio. E, na verdade, eu fiz uma avaliação da competição, não sei de onde foi. Eu fiz algumas avaliações de competição quando me foi perguntado isso. E eu coloquei, em relação à avaliação da competição, algumas coisas que a gente tem que pensar para a gente poder planejar características, tipo de jogo, onde a gente vai ter que ser muito assertivo em algumas questões táticas, para a gente poder saber que nós vamos enfrentar equipes de Série A, de Série B, de Série C. São perfis de jogos diferentes. Então, na verdade, foi essa análise que eu fiz, mas como eu também já falei em uma das primeiras perguntas, a nossa briga inicial tem que ser, a nossa motivação tem que ser por buscar uma classificação. Tem que ser um primeiro objetivo, claro, duro, dentro de um grupo difícil, mas tem que ser. A partir daí, aí a gente vai planejar o restante do que a gente vai buscar. E aí